Olá, olá, olá! Muito bem-vindos ao meu canal! Bem, pessoal, venho-vos falar de Teresa e Hélder. Eles têm estado, pronto, como sabem, eles tiveram bastantes polémicas no BB2020 e não era novidade que em algum momento iria acontecer uma discussão entre estes dois. Na casa do Big Brother Duplo Empacto tivemos uma grande discussão entre Hélder e a Teresa, com a Sonia metida ali pelo meio. A Teresa começou a minar a cabeça do Hélder com assuntos da Noelia, mas desta vez o Nortenho passou-se por completo. A discussão subiu de tom várias vezes e mal começou o extra, foi possível ver a discussão. Como foi uma discussão muito longa, vou-vos deixar os vídeos aqui para vocês verem. Não vou explicar o que aconteceu, vocês veem os vídeos e tiram as vossas conclusões. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí embaixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.